O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é por tu, o fanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O escanteio é o amigo, vocês gostam de mim? O timor e santiago, o paladar digrejado Não vem grana na teida, o paludio foi fácil de agronar A na rama comanda central Dita-me o razo ou a vida, que a defesa é torrida Por demanda-me o remédio e aumenta-la nesta baliza Pelo e somente esse blog, está ficando e vacufa-pupete Pedi-te agora a vencer Que a sonora condigesta, com a borra 100 metros em bar Que a sonora condigesta, com a borra 100 metros em bar Pedi-te agora, a vontade cidade Vamos só levantando? 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 Pedi-te agora? Nos Youtube restaurant? Nos Youtube restaurant Pedi-te agora? Dep respeito que estáfly é por fazer semifink Agora sì Yepus트� North montaga E a concentração é do parecultado Mas não sei confusar, tô curtindo a moderação E qual é a tábendão, tábio que me ouve É rap então é noite, é uma excursão DJ Amix, hum, você gostava assim, não é? O que é o Amix, hum, você gostava assim, não é? Cada noite, tá dia, olha, na excursão do gelado DJ Amix, hum, você gostava assim, não é? Movandei Produções